Já vou! Oi, bom dia, eu vim dar uma olhadinha na cadeira, pra beijareira, opa, não morde não, entra, 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 é ali, a lojinha ali, eu vou te levar lá, entra, queira, entra, não morde não, pode ficar tranquilo, entra, grandona ela, vou pegar a chave aqui, tá, é onde? É aqui, do lado, vem cá, é aqui, o senhor já veio aqui alguma vez, conhece aqui a comunidade? Não, nunca vim aqui não, acho que é meio cabreiro, conhece? Pode me dar uma ajuda aqui? Você vai ficar travando aqui? Abri? Já abri aqui Pesada a porta, hein? É, pesada Você consegue levantar isso aqui? Ah, olha aqui, o meu marido é todo aqui, pode todo um jeito nessa porta... Não conhecido nenhum, ficou certo isso aí... Já tá travando... Deixei o telefone dele com a senhora? Ah, tá, tá bom... Você vai fazer um semestre sem compromisso... Aqui, ó... Essa cadeira... O que que é outro com ela? Olha o pé dela... Esse parafuso quebrou... Ué, a Cris estava sentada, a cadeira foi pro lado... Quase caiu, ó... Ele tá pingando, olha aí... Você tá me pôndo aí, por favor, um papel ou uma coisa assim? Uhum... Por favor... Pegue aqui no banheiro... Papel assim, dá? Dá, dá... Fica o ventilador aqui um pouco... É, tá muito quente hoje... Quanto tempo você não faz manutenção nessa cadeira? Ah, eu entendo... É... 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 Pode ligar, pode ligar um pouquinho inteiro... Senão vai... É... 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 Por favor... É... Eu tenho que até dar uma tintura nela, tá vendo como ela tá? Descascando O marido ficou de ligar pra você já tem um tempo Ontem que ele resolveu ligar Eu tava nem usando ela com as clientes O cliente quase caiu Agora fica difícil O cliente caiu aqui no Salão da senhora Até processa a senhora Mas se ele ligasse No outro dia ele tava aqui Pra pintar ela O senhor faz isso também? Faço Eu até cheguei a encapar ela já Só que eu encapei e não pintei Os couro aqui com o tempo Ele vai descascar todinho Ela não é muito resistente não Abre a senhora da pintura Pelo menos nesse pé Pra proteger mais Dá muito trabalho isso Dá rápido Só que Acho que eu tenho um parafuso aqui O parafuso aqui tá empenado Acho que o peso Ah sim Tá empenado Tá quente hoje Tá demais Cuidado que pode Bólio Cuidado pra não Ah é que ela só tem óleo Tá É o Maíro perguntando Pro senhor Veio Isso é rápido Isso aqui não vai demorar não Veio Já tá aqui tá Veio Só aceito uma água Eu aceito sim Ó Essa não é nada demais não É só o parafuso mesmo Se é outra pessoa Vem comer um dinheiro Desculpa da senhora Vai destacar esse serviço? Não Não vou cobrar a senhora Só Parafuso nem vou cobrar não Vou cobrar só a mão de obra a senhora mesmo Obrigada Só o parafuso Tem gente que cobra o olho da cara Aí trabalha só uma vez O primeiro orçamento que o meu marido fez O meu marido cobrou um absurdo Valia mais a pena comprar uma cadeira Se acontecer de novo a senhora Com certeza a senhora vai me chamar Porque Ah Aqui dá a ver não Isso aqui ó Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu nunca vim por aqui não Essa parte aqui Não Nunca vim aqui Nessa comunidade não Mas aqui parece ser tranquilo né É tranquilo Obrigado Obrigado